Olá, bom dia, eu sou a Larissa da Equipe Tributária e vou apresentar as melhorias desenvolvidas pela equipe nestes 15 dias. A primeira melhoria é a criação de novos filtros na tela de manutenção de itens de patrimônio. São eles a competência inicial do CIAP e o status do patrimônio, que pode ser ativo, aglutinado, desmembrado, entre outros. Também criamos o filtro de tipo de busca por nota fiscal. Com este filtro, o cliente poderá buscar o patrimônio pela competência inicial do CIAP, pelo período da nota, que pode ser a data de emissão ou de entrada do documento, pelo número da nota fiscal e série da NF para os casos de vários itens vinculados à mesma nota fiscal. Melhoramos os filtros da consulta dos itens para facilitar a manutenção da competência inicial do CIAP, que é uma nova melhoria que também disponibilizamos no RP. Esta funcionalidade permite que o cliente altere a competência de início das parcelas do CIAP. Para isso, é necessário localizar o item, selecioná-lo e clicar em editar em lote. Desta forma, disponibilizaremos o campo ação do CIAP, que o cliente poderá escolher a opção de alterar a parcela. Selecionar a competência que deseja alterar e, caso queira, também poderá alterar a alíquota do ICMS para a geração das parcelas do CIAP, informando o percentual no campo de alíquota do CIAP. Ou, deixar este campo em branco e, desta forma, utilizaremos a mesma alíquota já informada no cadastro do item. E, para que a ação seja realizada, clicar no botão salvar em lote. Ao selecionar a opção alterar parcelas do CIAP, o RP também irá efetuar algumas validações e notificar por e-mail o usuário logado no RP com o e-mail comercial cadastrado. E, neste e-mail, enviaremos uma planilha em anexo com as possíveis validações que impedem que aquele item tenha sua competência inicial do CIAP alterada. São elas. Ao alterar a competência inicial do CIAP, se não for informado uma alíquota do ICMS no combo, o RP irá considerar o ICMS informado no item de patrimônio. E, no caso de não haver a alíquota informada no item, a alteração não será feita e a validação por e-mail será enviada. Se as parcelas do CIAP geradas possuírem um tipo de movimento diferente de SI, também enviaremos um e-mail informando quais os itens e não permitiremos a alteração. Quando o status do item de patrimônio for diferente de ativo, estorno aglutinado, em conserto, emprestado, alugado, em industrialização, em beneficiamento, aglutinados e desmembrados, pois somente os itens com estes status poderão ter a competência inicial do CIAP alterada. Quanto uma parcela do CIAP estiver vinculada a uma nota fiscal de apropriação, desta forma, o CIAP já começou a ser apropriado, impedindo assim a transferência da competência inicial. E, quando não houver parcelas do CIAP criadas para o item selecionado? Neste caso, não há algo que ser alterado e, por isso, notificaremos o cliente por e-mail. Coloquei um exemplo no slide de um dos erros que citei acima. Se o item selecionado não se enquadrar em nenhuma das situações citadas no slide anterior, a competência inicial dos itens será alterada. Nós iremos contabilizar os estornos das parcelas geradas anteriormente e o ERP irá gerar uma nova contabilização com a data de alteração da competência inicial do CIAP realizada pela tela de manutenção. E as alterações serão gravadas nas ocorrências dos itens alterados. E foram essas as melhorias. Obrigada e até a próxima! Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades que foram desenvolvidas nos últimos 15 dias, nos módulos comercial e operações. A primeira melhoria se trata da busca de contrato de fornecimento pelo número. Incluímos no contrato de fornecimento a opção de busca pelo número do contrato. Dessa forma, quando o número de contrato for informado, o mesmo será buscado independente dos demais filtros. Nesse caso, nesse exemplo que estou citando na tela, o número de contrato foi informado. Assim, ele foi buscado, independente se ele está ativo ou não, como está no filtro. Independente também se ele está na vigência. Lá no relatório de contrato de fornecimento, incluímos também a mesma opção de número de contrato. Assim, quando ele foi informado, nós vamos buscar o contrato por esse número, independente dos demais filtros também, como nesse exemplo que está na tela. Frisando que nesse relatório, somente contratos vigentes são apresentados no resultado da busca. Outra melhoria que nós desenvolvemos foi a tolerância para a bonificação em quantidade inferior ao pedido. No cadastro de produto, na aba Setor de Compra, incluímos a possibilidade de configuração de uma porcentagem de tolerância para a bonificação com quantidade inferior ao pedido, conforme pode ser visto na imagem. Na última review, nós falamos da criação dessa divergência de quantidade bonificada inferior ao pedido. Se o sistema estiver parametrizado para considerar a bonificação inferior ao pedido como divergência, então, agora, essa tolerância poderá ser usada se estiver informada no cadastro do produto. Desta forma, a partir de agora, temos dois tipos de tolerâncias para a quantidade lançada no recebimento de mercadoria em relação ao pedido. A tolerância na quantidade superior ao pedido, usada nos casos onde, quer seja uma compra, quer seja uma bonificação, a quantidade lançada no recebimento está superior ao saldo disponível do pedido e a tolerância na quantidade bonificada inferior ao pedido, usada somente no recebimento de itens bonificados onde a quantidade está inferior ao saldo disponível no pedido. Lembramos também que temos nas configurações do módulo de compras a tolerância em valor, que é um cadastro geral de tolerância para o recebimento com o pedido, quer seja uma compra, quer seja uma bonificação. Então, vamos para alguns exemplos. Nesse exemplo, a bonificação está em quantidade inferior ao pedido. Suponhamos que essa tolerância está em 10%. Olhando o saldo pendente, que é 10, e a quantidade que está sendo recebida, que é 9, essa uma caixa que está sendo recebida a menos representa exatamente 10% da quantidade disponível do pedido. Dessa forma, essa bonificação está com quantidade inferior, mas dentro da tolerância. E não há divergência de valor. Nessa situação, o sistema vai aprovar o produto com a opção aprovar quantidade bonificada inferior ao pedido. Isso será feito automaticamente pelo sistema. No exemplo 2, a quantidade está com a mesma divergência, mas ainda dentro da tolerância. Só que o valor, ele está maior que o pedido. Só que também ele está dentro da tolerância. Nesse cenário, o sistema vai aprovar automaticamente com a opção aprovar quantidade bonificada inferior ao pedido e deixar a diferença de preço na conta do fornecedor. Agora, nesse exemplo 3, nós temos uma situação onde a bonificação está na mesma quantidade inferior, dentro da tolerância, e o valor, ele está menor que o pedido, mas também dentro da tolerância. Nesse cenário, o sistema também vai aprovar automaticamente a divergência com a opção aprovar quantidade bonificada inferior ao pedido sem enviar diferença de preço para a conta comercial do fornecedor como crédito. Outra melhoria que realizamos foi a criação de uma API de informações nutricionais. Atualmente, no cadastro de produto, é possível definir a informação nutricional para produtos que possuem essa obrigatoriedade. A mesma informação pode ser definida também pela consulta de produtos. Assim, para obter esses dados cadastrais, criamos uma nova API de método GET para obter as informações nutricionais de um produto. Então, demonstro agora um pequeno exemplo. No meu lado esquerdo, nós temos o cadastro de um produto que tem informação nutricional. Ao lado direito, o resultado da consulta desse produto através da API. Foi possível, através dessa consulta, obter exatamente estas informações nutricionais. E é isso. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades dos últimos 15 dias do módulo de logística. Realizamos uma melhoria na tela de faturamento de lotes. Foi inserido um totalizador onde é informado a quantidade total de itens separados que estão nos lotes que está sendo exibido. Ao selecionar o item que deseja faturar, é exibida a quantidade selecionada. O totalizador e o botão prosseguir ficarão visíveis como rodapé, sem ter a necessidade de rolar a tabela até o final para poder ter a visão deles. Para utilizar o faturamento parcial, é necessário ter a permissão 3052, faturamento de lote parcial. Essas foram as melhorias e novidades do módulo de logística. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias para o módulo financeiro. A primeira melhoria que a gente fez foi a impressão de comprovante para o Banco Itaú. A gente já tinha para o Banco Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, então agora a gente passa a ter comprovantes para pagamentos feitos com o Banco Itaú também. Então, sempre que uma duplicata for quitada com a conta bancária de origem sendo do Itaú, então basta ir na opção Ações, imprimir comprovante, que a gente vai gerar o comprovante de acordo com o layout do Itaú. Lembrando que o comprovante hoje está disponível para pagamentos de títulos e pagamentos diretos. Outra melhoria que nós fizemos foi em relação ao controle bancário. Então, antes, toda vez que gerava um movimento de controle bancário, principalmente em relação à quitação de duplicatas, por exemplo, a maneira como a gente exibia esse movimento no controle bancário era conforme essa imagem que só ficava pagamento débito em conta e o número do borderô. Então, para alguém que estivesse analisando o controle bancário, fazendo algum tipo de conferência através do controle bancário, era muito difícil só com essas informações conseguir identificar a que se refere esse pagamento, o que exatamente estava sendo pago nesse movimento. Então, nós fizemos algumas melhorias com a intenção de facilitar a identificação. Então, apenas olhando para o movimento bancário, sem necessidade de abrir tela de detalhes ou procurar contabilização, a gente já consegue identificar mais fácil a que se refere o pagamento. Então, a partir de agora, a exibição do controle bancário vai ficar de acordo com essa imagem. Então, a gente continua exibindo o número do borderô, mas a gente acrescentou algumas informações, como, por exemplo, o tipo do borderô, se é um borderô comum, se é um EDI de pagamento de títulos ou um EDI de pagamento direto, o fornecedor ou o favorecido principal do borderô e quando tiver mais de um favorecido, a gente vai mostrar o principal e aí tem esse mais dois ali que está aparecendo que são quantos outros favorecidos também estão nesse borderô e vão ser exibidos quando passar o mouse em cima. E, além disso, a gente consegue também ver o tipo de duplicata principal desse borderô. Então, olhando aqui, a gente consegue saber que esse pagamento de R$11 mil é referente a um recebimento de mercadorias feito para o Kim e mais outros dois favorecidos que estão nesse borderô. Além disso, a gente também fez uma melhoria no BlueSoft Sync. O BlueSoft Sync, para quem não conhece, é uma ferramenta de envio e recebimentos para alguns tipos de arquivo, principalmente arquivos que normalmente a gente não recebe ou não trafega através de van. Hoje, para quem precisa fazer esse tipo de tráfego de arquivos, a gente configura junto com o seu setor de infra da sua empresa, a gente configura um BlueSoft Sync. O problema que a gente tinha era que antes era necessário configurar um ambiente do Sync para cada tipo de arquivo, porque ele estava preparado para transmitir apenas um arquivo por vez. Então, a melhoria que nós fizemos agora é que ele passa a ser multi-arquivos, então, num único ambiente de Sync, a gente consegue configurar todos os caminhos de entradas e saídas dos arquivos que forem trafegados com a BlueSoft. E essas foram as melhorias dos últimos 15 dias. Muito obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Renan e hoje eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pelo time nos últimos 15 dias. A primeira delas é no e-commerce. Nós fizemos o envio dos pedidos de venda para o Frente de Caixa e Cadáver. Então, para os nossos varejistas que possuem o Frente de Caixa e Cadáver e Informática, eles poderão enviar os pedidos feitos pelo e-commerce para o PDV e com isso fazer o faturamento por lá e não por notas de escola eletrônica. Então, veja abaixo um exemplo de um pedido do tipo e-commerce com status enviado para o PDV. Nesse caso, a gente vai criar o arquivo com o número dele com o número do pedido para ser enviado para o Frente de Caixa e com isso ser feito o faturamento por lá. O outro desenvolvimento que nós fizemos é no módulo Força de Vendas que foi enviar o pedido com o valor de faturamento mínimo abaixo do esperado para a tela de gerenciamento de pedidos. Então, para isso, primeiro nós criamos um parâmetro para poder você habilitar se deseja fazer esse tipo de gerenciamento. Você optando para fazer esse tipo de gerenciamento, quando no cadastro do grupo econômico você tiver configurado um valor de faturamento mínimo e na criação do pedido esse valor ser menor que o configurado, quando você salvar esse pedido o status dele vai ficar como aguardando análise gerencial. Para isso, lá na tela do gerenciamento o motivo dele vai ficar marcado como pedido com valor baixo do faturamento mínimo e aí você fazer a gestão desse pedido. O outro desenvolvimento que nós fizemos é no módulo PCP. A primeira delas é a melhoria na listagem das fichas e o outro foi ajuste nas quantidades ao finalizar a ordem de produção. Na melhoria da listagem o que nós fizemos foi o que? Listar apenas as fichas técnicas que são cadastradas na loja em questão e não visualizar todas as que estão cadastradas para todas as lojas. Com isso, vai facilitar a seleção da ficha técnica na hora de criar a ordem de produção. A outra melhoria foi no ajuste das quantidades ao finalizar a ordem de produção. Quando é criada a ordem de produção você informa qual é a receita produzida. Porém, em algumas situações no final da produção é observado que aquela receita ela deu uma quantidade menor ou maior daquela configurada em formato inicialmente como receita produzida. Então, na hora de finalizar a ordem de produção você agora tem esse campo de quantidade produzida para poder fazer esse ajuste. E com isso, após finalizar a ordem de produção na ficha do produto vai ficar registrada a quantidade conforme o ajuste feito na finalização da ordem de produção. E a última melhoria que nós fizemos foi no aplicativo de consulta de produto que é a edição do estoque de segurança. O intuito de desenvolvimento foi melhorar a produtividade pessoal do meio de loja que antes era possível fazer a configuração do quantidade de estoque de segurança pelo desktop. Porém, agora que os repositores ficam no meio de loja usando o aplicativo de consulta nós também habilitamos via permissão que é a 3141 quem tiver essa permissão e através do aplicativo de consulta de produto poderá fazer a edição desse estoque de exposição e do ponto extra para poder ficar configurado. Espero que vocês tenham gostado dessas melhorias caso tenha alguma dúvida entre em contato com o nosso pessoal de suporte. Ficou obrigado e até mais. Olá, meu nome é Jéssica Regine e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da BlueSoft. Uma primeira melhoria é o agendamento de envio de dashboards por e-mail. Estamos reformulando as opções de envio de dashboards do BI por e-mail. Inicialmente incluímos a opção de agendamento de envio através do menu Administração Central de Agendamento de Tarefas. É necessário ter a permissão 2351 Central Agendamento de Tarefas. Para agendar o envio deverá clicar em Incluir Agendamento e escolher a opção Envio de E-mail BI. Após escolher a opção de envio de e-mail BI, será apresentada a tela com as opções de escolha Execução, se será única, mensal e diária, Dados para execução, onde irá escolher o dashboard, os painéis que serão enviados e para quais os e-mails, e parâmetros dashboards, que é o período a ser enviado. Também é possível buscar os agendamentos realizados, filtrando o tipo de agendamento envio de e-mail BI. Nesta consulta, temos as seguintes colunas, Data ou hora do agendamento, Tipo de execução, Status, Data da última execução. Além disso, é possível editar ou inativar o agendamento realizado. Algumas observações. Por enquanto, apenas os dashboards já disponíveis na configuração de BI Proativo em parâmetros do módulo BI poderão ser agendados. Em breve, novos dashboards e novas opções de execução de agendamento estarão disponíveis. Uma outra melhoria são novas colunas e tabelas no Redshift. Criamos uma nova tabela e colunas para que os clientes que possuem licença de desenvolvimento de dashboards possam obter mais informações. Na tabela Roteiro e Entrega, adicionamos novas colunas. Roteiro Grupo Key, Tipo Veículo Key, Valor Desconto, Motivo Cancelamento e Data Cancelamento. Também criamos uma nova tabela, Log Roteiro Entrega. Essa tabela informa os logs de lançamento adicionais e descontos nos roteiros de entrega. Obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.